Música Bem-vindos ao programa Cplp Nagemen, aqui apresentamos-lhe as últimas informações sobre a comunidade dos países da língua portuguesa. Música O Presidente da República, José Ramos Horta, participou numa tertúlia informal com os estudantes no ensino secundário da Escola Portuguesa de Dili. O nosso Prêmio Nobel da Paz foi o tema do encontro organizado pela Biblioteca Escolar. O Nobel da Paz aproveitou o encontro com os estudantes para lembrar como é difícil encontrar paz no mundo. Lamentou que não se preste atenção às dificuldades dos países mais afetados por conflitos. Portanto, falar de paz, posso resumir em três palavras. Não há paz. Não há paz. Três palavras. Ramos Horta falou também aos alunos da crise global econômica e financeira que aconteceu entre 2008 e 2009, e ainda da entrada na Europa dos refugiados do norte de África em 2015. Os países industrializados, os países ricos, face a uma crise que aconteça, priorizam, priorizam certas crises em detrimento de outras. Por exemplo, em final de 2008, 2009, eclodiu a primeira grande crise financeira e econômica no mundo. Eclodiu, começou nos Estados Unidos. E rapidamente agravou-se para a Europa, sobretudo a Inglaterra. Depois veio a primeira grande crise dos refugiados do norte de África, em 2015. Três milhões de refugiados deram entrada na Europa, sobretudo na Alemanha. A senhora Merkel, que eu conheci há uns poucos anos atrás, 2018 ou 2017, que eu tive na Alemanha, e tive um encontro de pelo menos uma hora com ela, a senhora chanceler da Alemanha, durante mais de uma década, década e meia quase. Ramos Horta foi premiado como Nobel da Paz em Oslo, na Noruega, em 1996, e é pela segunda vez presidente da República do Timor-Leste, depois de já ter ocupado o cargo entre 2007 e 2012. O embaixador do Brasil em Timor, Maurício Medeiros, pede a participação da comunidade brasileira do país nas eleições presidenciais da segunda volta, já este domingo. Na primeira volta, votaram 65 dos 90 eleitores brasileiros registrados. O diplomata brasileiro apela à comunidade para participar no que considera ser a festa da democracia. O embaixador do Brasil em Timor-Leste acredita que os dois candidatos querem o melhor para o país e lembra que votar é um dever cívico. Bom, eu peço aos meus conterrâneos que prestigiem essa oportunidade de decidir o futuro do país. É muito importante o exercício da democracia. São propostas, os candidatos apresentam propostas diferentes, mas eu estou certo que são propostas que visam o bem. O bem do Brasil, um futuro melhor para os brasileiros. Enquanto cidadão brasileiro a residir em Timor-Leste, Elson França mostra-se preocupado com a situação atual do Brasil. Realça que o mandato de Bolsonaro foi marcado por declarações polêmicas, episódios negativos e ameaças constantes, principalmente ao meio ambiente. Há muito o que melhorar. O meio ambiente passa por... O meio ambiente, as florestas, os povos tradicionais, os povos indígenas, estão enfrentando muitas dificuldades. Os níveis de desmatamento, de desflorestamento na Amazônia e em outros biomas do Brasil, têm batido recordes conforme as avaliações dos institutos de monitoramento, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um órgão do governo muito eficiente no acompanhamento do desmatamento na Amazônia. Outro cidadão brasileiro a residir em Timor-Leste, Cláudio Savagé, considera a situação atual do país preocupante e alerta para a necessidade do novo presidente promover maior tranquilidade. Essa criatura inominável entregou mais de um milhão de armas na mão das pessoas, porque ele quer armar todo mundo, ele acha que armando, que você comprando arma, ela comprando arma, todo mundo comprando arma, que a gente vai estar mais seguro. Isso é uma bobagem, isso é um absurdo. E nessa liberação da compra de armas, ele colocou armas na mão da milícia, colocou armas na mão dos bandidos, colocou armas na mão de todos, dos bandidos também, claro, porque com isso os preços das armas baixaram, os preços das armas no mercado negro também baixaram, ficou tudo mais fácil de fazer, então ele armou todo mundo. Lula da Silva venceu a primeira volta no dia 2 de outubro, com 48% dos votos contra 43% do atual presidente Zair Bolsonaro. Os dois candidatos voltam a disputar a presidência do Brasil este domingo, dia 30. O ex-presidente disse em São Paulo que o Brasil tem uma dívida histórica com a África. Se for eleito, pretende estreitar relacionamento com os países daquele continente. Esse país é um país muito importante. Nós vamos restabelecer a nossa política externa, ativa e altiva. Esse país vai ter que falar com a Bolívia no mesmo tom que falar com os Estados Unidos. Nós vamos fazer política com a União Europeia. Vamos voltar ao território africano. Vamos voltar, porque o Brasil tem que compreender que a gente tem uma dívida de 350 anos de escravidão que a gente não vai pagar em dinheiro. Durante o discurso, Lula da Silva atacou o rival da corrida eleitoral, o presidente Zair Bolsonaro. Citou para o efeito três fatos que classificou como graves ocorridos no país nos últimos dias. Lula da Silva afirmou que a segunda coisa grave que aconteceu no Brasil foram manifestações racistas contra o cantor Seu Jorge durante um show. O candidato do PT pediu também que os seus apoiantes ajudassem a eleger o candidato Fernando Haddad contra o ex-ministro Tarcísio de Freitas, apoiado pelo atual presidente. Antes do discurso dos candidatos do Partido Trabalhista, apoiantes da sua candidatura, como a deputada eleita Marina Silva, falaram ao público. Segundo as últimas sondagens, o ex-presidente lidera a corrida eleitoral com cerca de cinco pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. A segunda volta da eleição brasileira acontece no próximo domingo, 30 de outubro. A campanha do chef de Estado brasileiro denunciou que teve menos horas de propaganda eleitoral na rádio que a campanha de Lula da Silva. Segundo a campanha de Bolsonaro, a maioria desta alegada fraude eleitoral foi registrada no nordeste do país. A região é composta por nove estados, cuja população apoia na sua esmagadora maioria Lula da Silva na eleição presidencial. Só na região nordeste, na semana de 7 a 14, foram 12 mil em sessões a menos. E na semana seguinte, de 14 a 21, esse número foi para mais de 17 mil. 17 mil em sessões a mais do candidato ex-presidente do PT. Tem rádios, principalmente no estado da Bahia, que a cada quatro em sessões, três para o candidato do PT e uma para o candidato Bolsonaro. Então, se vocês, que defendem a mídia, que defendem a democracia como todos nós, não se indignam com a campanha dessa, nós estamos totalmente indignados. E queremos apenas uma coisa, o mesmo direito, o mesmo tratamento. Em resposta a esta denúncia, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, declarou que a campanha de Bolsonaro não apresentou quaisquer provas. Pediu, por isso, que as apresentassem no prazo de 24 horas. Por outro lado, Bolsonaro conseguiu pelo menos 15 direitos de resposta em relação ao tempo de propaganda de Lula por peças. Nessa semana, o tribunal aprovou uma resolução com o objetivo de acelerar a retirada de notícias falsas da internet. Recorde-se que Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro recebeu 43,2%. Em Moçambique, adolescentes que foram obrigados a abandonar a escola para sobreviver encontram hoje uma ligação com o projeto No Semáforo Também Se Aprende. É uma iniciativa promovida por jovens professores nas ruas de Maputo. Se os alunos não vão à escola, vai a escola ter com os alunos. Nem que para isso os professores tenham de dar aulas à beira de um semáforo, onde muitos jovens ganham as moedas com que sobrevivem em Maputo. Muitas das crianças dizem que não podem, por exemplo, simplesmente sair daqui porque o ganha-pão está aqui. Então, como uma das estratégias foi exatamente, a partir do brainstorming, surgiu essa ideia de podermos dar aulas nas ruas, nas estradas, nas avenidas, nos semáforos, de dar forma que o nome do projeto é No Semáforo Se Aprende. Simplesmente é um estímulo para gostar dos estudos. Simplesmente é um estímulo para querer voltar à escola. Desde janeiro que um grupo de professores foi para o terreno e há aulas em diferentes semáforos. Alunos que vão e vêm e 21 são hoje de presença regular, como Nelson, que quer dominar a escrita. Eu não quero muito. Se mesmo saber só escrever, só querer escrever. Porque é muita coisa, agora é muito difícil. Se você apanhar alguém que quer te ajudar, esse alguém tem que ver bem, que é esse, epa, tem amor. Eu, quando vejo essas crianças, vejo a mim também. Eu tive que vender badias, eu tive que vender calamidade, juntamente com a minha mãe e com meus irmãos, para podermos ter o pão dia após dia. Mas uma das coisas que a minha família nunca deixou faltar é exatamente a educação. A família sempre respeitou este momento de poder ir à escola. O projeto tem a ambição de crescer, até para outras cidades. Quem passa na rua não fica indiferente. E mesmo assim vão ser o futuro para amanhã. Para serem professores de amanhã, engenheiros de amanhã, construtores de amanhã, professores de amanhã, médicos de amanhã. E assim a cidade cresce cada vez mais. Sempre que eu ia para casa dizia, um professor a que Deus te abençoe. Então eu acho que sim, estou a ajudar a uma pessoa que vai servir à nação daqui a pouco. Para começar, a meta é garantir acesso a conteúdos básicos de português e matemática e depois orientar os jovens para instituições de ensino formal. A DECO e a TANE Consumidor encerraram uma formação de três dias sobre a defesa do consumidor. A ação conduzida pela DECO e pela TANE e financiada pela União Europeia decorreu durante três dias com o tema Educação do Consumidor na Escola, um contributo para a cidadania. O objetivo foi sensibilizar os professores para falarem com os alunos sobre estes temas. É sensibilizar os professores para a necessidade de trabalharem os conteúdos da defesa do consumidor nas suas várias disciplinas. Isto significa que os professores vão trabalhar com os seus alunos e possivelmente trabalharão de uma forma integrada nos vários aspectos do currículo. No caso da Escola Portuguesa, a Escola Portuguesa segue o currículo português e, portanto, a defesa do consumidor já está integrada no currículo. No caso do Infordep, portanto, as escolas timorenses ainda não têm incluído no currículo a defesa do consumidor, mas há uma grande vontade de o fazerem e dos nossos contactos com o Governo também ficámos com a convicção de que o Governo também está interessado em que a defesa do consumidor possa fazer parte do currículo timorens. O vice-presidente da TANE sublinhou a importância desta formação para que também os mais jovens comecem a entender os seus direitos enquanto consumidores. Esta formação é muito importante. Sabemos que a TANE sempre, sempre tem realizado a indução das informações e nós temos um projeto com a União Europeia com o apoio da DECO de Portugal e, felizmente, nós neste momento estamos a implementar o plano que está dentro do plano da União Europeia e, obrigatório, nós temos que implementar e hoje, hoje, hoje e onde também já foi implementado a implementação da cada programa e capacitar os professores para multiplicar, multiplicar a defesa dos consumidores para o futuro para os consumidores, as crianças para o futuro, não tem dúvidas, não tem dificuldade de ter os seus direitos ligados aos seus direitos dos consumidores. Já a representante da União Europeia, Carla da Silva, destaca que a formação respondeu às necessidades dos consumidores timorenses, mas deixou um alerta. Com uma resposta a uma necessidade do Timor-Leste, especialmente a necessidade do consumidor timorense, que o Timor-Leste não possui ainda uma associação em defesa do consumidor, apesar de, desde 2016, a Lei 8 de 2016, na Constituição, garantir o direito ao consumidor. Ao longo de três dias, participaram na formação sobre direitos dos consumidores 60 professores, 40 timorenses e 20 portugueses. A ação foi extremamente importante para nós, somos professores, somos educadores, e através das nossas crianças é mais fácil passar a mensagem que esta associação tem para dar ao país, aos encarregados de educação, e nós poderemos ser um excelente veículo de comunicação através dos nossos alunos. Em relação a esta formação, ela é extraordinariamente importante para o desenvolvimento da defesa do consumidor em Timor. Porquê? Porque temos a TAN em Timor e também esta formação foi muito importante porque nos deu a conhecer a lei sobre a defesa do consumidor e os direitos do consumidor em Timor. Muito importante. A cerimônia de encerramento aconteceu na passada quarta-feira no auditório da Escola Portuguesa de Dili. Agricultores na Ilha Cabo Verdeana de Santiago estão contentes pelas chuvas que caíram este ano, mas lamentam a praga da lagarta do cartucho que está a atacar o milho. Os agricultores da Ilha Cabo Verdeana de Santiago estão contentes pelas chuvas que caíram este ano e esperam mais este mês para garantir boa colheita, mas lamentam a praga da lagarta do cartucho que está a atacar o milho. Quantos anos atrás não se está vendo com aquele dificuldade, sempre estão sentindo que tem remédio para ele próprio. Não se sofreu aqui, milho é dano com o cartucho, então é só guardar. Bicho já comeu milho. Se der mais um chuva é difícil, depois morrer, bicho já toma para outro lugar. Então é suficiente com o bongolão. O milho não é garantido, mas a colheita no geral prevê-se boa este ano depois de quatro anos de seca. As chuvas irregulares e a seca dos últimos quatro anos diminuiu a produção agrícola cabo-verdiana de hortícolas e tubérculos em 40%, para cerca de 42 mil toneladas, segundo dados compilados pela Lusa a partir do anuário estatístico. O primeiro-ministro de Portugal desdramatizou o facto de a CGTP não assinar o acordo sobre evolução salarial na administração pública até 2026. Costa disse que esta central sindical tem por regra nunca assinar qualquer acordo. Claro que gostaríamos muito que a CGTP tivéssemos, mas como é sabido, a CGTP tem por regra não assinar os acordos. Já não assinou o acordo de médio prazo em sede de conservação social, também não assina este. O que eu gostaria de registrar é que pela primeira vez em muitos anos foi possível, entre governos e parceiros sociais, assinar não só um acordo de médio prazo para o setor privado, mas também um acordo plurianual de valorização salarial e das carreiras no setor público. Atribui particular importância ao facto de haver um acordo sobre as carreiras gerais da administração pública, que são aquelas carreiras que, ao longo dos anos, têm ficado para trás nas progressões que as várias carreiras especiais têm conseguido. António Costa ficou perplexo com as críticas do PSD ao princípio de acordo entre Portugal, Espanha e França para as interconexões energéticas europeias. Acusou o dirigente social-democrata Paulo Rangel de nada perceber do assunto. Bom, eu devo dizer que estou absolutamente perplexo com o que eu vi ao longo deste fim de semana pelo PSD e por outras pessoas que tinham a obrigação de ser minimamente informadas, visto em prosseguição informar, sobre este acordo. O PSD não me surpreende propriamente, porque o PSD há 15 anos foi contra as energias renováveis, ainda há 5 anos era contra a utilização do hidrogênio verde e, portanto, também é natural que esteja agora contra a existência de um corredor verde para a energia. Por que é que eu estou perplexo? Bom, em primeiro lugar, ouvi dizer que foram abandonadas as interconexões elétricas. Ora, as interconexões elétricas não foram abandonadas. Pelo contrário, a França até tem a vontade de as incrementar e já o ano passado, entre as empresas, entre a França e a Espanha, tinha sido assinado o acordo para fazer avançar as duas interconexões elétricas e, portanto, não era isso que estava, neste momento, a bloquear as interconexões. O que estava a bloquear as interconexões era o que tinha a ver com o gasoduto. E é por isso que não se tratou agora do que já estava tratado, mas tratou-se agora do que estava por tratar. E o que é que estava por tratar? Quer em 2015, quer depois, em 2018, até aqui numa cimeira, em Lisboa, já com o Presidente Macron, já com o Presidente Sanchez e comigo próprio, tinha sido reafirmada a existência destas interconexões de gas. Contudo, os reguladores espanhol e francês chumbaram essa interconexão em 2019 por não haver, por entenderem que não tinham viabilidade económica e, para além disso, foram sendo colocados problemas aparentemente insuperáveis do ponto de vista ambiental na travesia dos Pirineus. O que é que se conseguiu agora desbloquear? Primeiro, acordo político entre os três países para que se estabeleça essa interconexão. Há muita diada e que, finalmente, há acordo político para fazer avançar. O que é que permitiu fazer avançar? Duas coisas. Uma fundamental é que este corredor verde vai ser, sobretudo, vocacionado para o transporte de hidrogênio e outros gases renováveis e, subsidiariamente, e de um ponto de vista, e transitoriamente, também para o gás natural. Isto para Portugal é vantajoso ou inconveniente? É claramente vantajoso por uma razão fundamental, como todos sabemos, nós não produzimos gás, mas produzimos e podemos produzir hidrogênio verde e outros gases renováveis. Portanto, esta infraestrutura deixa de ser meramente para transportar o gás que seria, que é descarregado em Simos ou noutro porto e injetado na rede para ser exportado, para passar também a servir a própria produção nacional. Portanto, é melhor para nós do que era a solução anterior. Segunda alteração fundamental tem a ver com o traçado de uma ligação entre Espanha e França. Era pelos Pirineus, agora passa a ser por via marítima entre Barcelona e Marseille. Em que é que isso afeta Portugal? Nada. Nada. O traçado de ligação em Portugal e Espanha, a única alteração que tem, não é fruto deste acordo, mas do facto da avaliação ambiental que tinha sido feita do anterior traçado, ter um conjunto de recomendações que exigem a sua readaptação. Vai-se agora readaptar. E o novo traçado, que ligará a mesma, Solorico da Beira, a Valprado, vai continuar a ter o mesmo, ou melhor, vai ter uma ligeira alteração de percurso para respeitar a avaliação ambiental, mas vai ter exatamente o mesmo traçado. Será um troço já preparado para o transporte de hidrogênio verde, já preparado para o transporte dos outros gases renováveis, e que por isso será uma mais-valia para o país, onde não seremos simplesmente um corredor de passagem do gás natural que importamos para exportar, mas que passará a ser uma infraestrutura que valorizará o nosso enorme potencial para produzir gases renováveis, relativamente à energia elétrica de fonte renovável. Bom, essa só beneficiaremos com a multiplicação das interconexões, esse não estava em cima da mesa, porque era um problema que já estava resolvido entre a Espanha e a França, e se há vontade, o presidente Macron tem, é até desincrementar, porque está convicto que, sendo um grande produtor de energia elétrica com base no nuclear, terá, aliás, melhores oportunidades de exportar do que de importar. O primeiro-ministro de Portugal considerou que o impacto do aumento dos juros nos créditos à habitação está a ser acompanhado pelo governo. Pediu prudência na atuação do Banco Central Europeu. Todos temos consciência que a política de normalização das taxas de juros do Banco Central Europeu apontará para uma estabilização no longo prazo das taxas de juros de referência nos 2%. E, por isso, também, nos últimos anos, os créditos têm sido concedidos, ou devem ter sido concedidos, porque é isso que era obrigatório, com base em testes de stress que previam o teste até cerca de 3% da taxa de juros. Portanto, não é desejável que a taxa de juros suba tanto. O Banco Central Europeu deve, como, aliás, temos dito, ser bastante prudente na subida das taxas de juros para controlar a inflação. Deve ter em conta que esta inflação resulta menos de haver uma grande massa monetária em circulação e de uma grande afluência nos rendimentos das pessoas, mas que é uma inflação que resulta essencialmente importada por uma causa bem conhecida, que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que gerou, que agravou a rotura das cadeias de abastecimento que já vinha da pandemia Covid e introduziu um fator acrescido de uma crise energética. E, portanto, não é propriamente consumida esta taxa de juros que nós combatemos esta inflação. E, portanto, compreendendo a lógica da normalização, de não continuarmos a ter taxas de juros historicamente anormalmente baixas, acho que o Banco Central Europeu, em toda a sua independência, deve ser prudente no exercício deste mecanismo de aumentar as taxas de juros. Isto dito, acho que as famílias devem estar conscientes de que quem tem taxas variáveis, a taxa de juros, está numa tendência que é crescente. A convicção que tenho é que, entre o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos e os mecanismos que o Governo também dispõe, será possível evitar que esta evolução das taxas de juros tenha consequências dramáticas. significa isto que as pessoas não vão pagar mais pelo seu crédito, vão seguramente pagar mais pelo seu crédito. O que quer dizer é que temos que manter essa evolução sem que haja uma redução de crise social, de perda da habitação, porque o direito à habitação é um direito fundamental das famílias e que é necessário assegurar e proteger. O primeiro-ministro de Portugal estimou em 5,1% o aumento da massa salarial na administração pública em 2023. defendeu que o acordo de valorização salarial e de carreiras na função pública permitirá previsibilidade e estabilidade até 2026. Com este acordo, honramos também o acordo que há cerca de duas semanas assinámos com os parceiros sociais em sede de concertação social, o acordo de médio prazo para a valorização de rendimentos, salários e competitividade. Disse então que o Estado devia honrar aquilo que estava a assinar e aquilo que hoje aqui fazemos é honrar e transmitir a todos os empregadores que é possível e é necessário transpor para as relações contratuais com cada um dos seus trabalhadores aquilo que foi acordado em sede de concertação social como um acordo de médio prazo. Damos também cumprimos também o compromisso que tínhamos assumido para com os trabalhadores das carreiras gerais da função pública. Aquelas carreiras gerais que habitualmente têm menos poder reivindicativo do que as múltiplas carreiras especiais e que indiscutivelmente ao longo dos anos foram ficando para trás face às múltiplas formas de valorização seja de salários seja de carreiras da generalidade das carreiras especiais. Sabemos que há trabalho a continuar relativamente às carreiras não revistas e acordámos também que o vamos fazer e vamos trabalhar nesse sentido. Este acordo tem uma dupla dimensão uma mais imediata sobre a valorização e sobre a atualização salarial mas uma outra não menos importante sobre a valorização das carreiras e no conjunto de atualizações salariais e a valorização de carreiras no conjunto da administração pública carreiras gerais e todas as carreiras especiais a massa salarial da função pública no próximo ano aumentará 5,1% em convergência com aquilo que foi acordado com os parceiros sociais. António Costa afirmou perceber a saída de Cotrim Figueiredo da liderança da iniciativa liberal acusou esta força política de competir com o Chega na má educação democrática e no estilo não sei porquê a direita democrática em Portugal tem um verdadeiro fascínio pelo Chega e portanto todos em vez de se entenderem que se afirmam a sua identidade de mercantes do Chega têm a mesma voragem de normalizarem o Chega de conviverem com o Chega e de imitarem o Chega deviam olhar para a Itália e ver o que é que acontece quando os partidos da direita democrática começam a normalizar a extrema direita aquilo que acontece é que acabam a ser liderados pela extrema direita portanto, olha bom futuro para eles e que continuem com essa estratégia que vão longe mas há uma outra razão que percebem é que como enfim quem deu o mínimo de atenção a este espetáculo extraordinário que foi a chegada de uma hiper liberal estilo iniciativa liberal a primeiro-ministro de Inglaterra que conseguiu em 15 dias apresentar um mini-orçamento que em 4 dias desvalorizou a Libra obrigou o Banco de Inglaterra a fazer uma subida extraordinária das taxas de juros obrigou o Banco de Inglaterra a ir resgatar 4 ou 5 fundos privados de pensões e que acabou por ter de demitir o ministro das Finanças e de apesar de nomear o ministro das Finanças que revogou tudo o que o outro tinha feito nos 15 dias anteriores ela própria acabou por ser demitida pelo seu próprio partido bom eu percebo que quem lidera a iniciativa liberal se sinta hoje muitíssimo embaraçada com medo de espetáculo do que uma demonstração prática do que seria a iniciativa liberal a governar e como em 44 dias se destruiu dois dos grandes mitos que animam essas iniciativas liberais que é o mito do choque fiscal que o que conduziu foi uma tragédia para a Libra para os juros para a credibilidade externa do Reino Unido e acabou no que acabou bom e outra mitologia é essa a construção de um sistema de segurança social assente na confiança das poupanças das pessoas a fundos privados que depois a primeira aflição tem que ser resgatados pelo dinheiro público que foi injetado pelo banco de Inglaterra Bom, portanto entre a desadequação ao novo estilo da iniciativa liberal a querer imitar o Chega na forma como faz política e aquilo que deve ser o equivalente ao que os comunistas sentiram com a queda do muro de Berlim a que esta desta senhora Truss percebe bem que o Dr. Trinho Figueiredo resolve voltar a dedicar-se à sua atividade empresarial e vá refletir como de facto estas revoluções liberais que acabam numa tragédia rápida em 44 dias Em Portugal os utentes de unidades de saúde de quatro conselhos de estuário do Tejo entregaram na residência oficial do primeiro-ministro uma moção pedem que António Costa cumpra a promessa de cada português ter um médico de família Exige que o governo cumpra a lei de bases do Serviço Nacional de Saúde que cumpra o que está preceituado na Constituição da República Portuguesa que honre o compromisso que o seu primeiro-ministro fez nas três últimas campanhas eleitorais de cada português ter um médico e um enfermeiro de família que tome medidas para que as unidades de saúde sejam recebam as obras necessárias para que funcionem dignamente tanto para os profissionais de saúde como para os utentes a valorização das carreiras retributivas e profissionais de todos os profissionais de saúde não se compreende porque é que não se fixa que são médicos aqui é porque certamente as carreiras retributivas e as carreiras no modo geral não são atraentes não são atrativas Então o principal problema é que têm centros de saúde mas não têm médicos Temos centros de saúde e não temos médicos esse é o principal problema isso depois agrava todos os outros faz com que estes utentes todos sem médico de família tenham que recorrer às urgências hospitalares como se as urgências hospitalares fossem grandes centros de saúde que não são e isto vai destrocer tudo vai aumentar os custos para o Serviço Nacional de Saúde aumenta os custos para os utentes e o sofrimento para os utentes só quem não esteve horas à espera numa urgência por uma consulta é que não consegue entender isto portanto isto é insustentável até porque as urgências não têm essa missão O ministro da administração interna de Portugal anunciou que até o final do ano será aprovado um novo regime que criminaliza o uso dos engenhos pirotécnicos em contexto desportivo Como se sabe os varilites tinham sido criminalizados no seguimento de um antigo incidente no tempo em que o doutor Alberto Costa era ministro da administração interna por decisão recente do parlamento o uso desses mecanismos foi descriminalizado e nós vamos de novo voltar a criminalizar esse mecanismo e eu diria que até ao final do ano temos a expectativa de que este regime possa ser aprovado e será no quadro desse regime que voltaremos a criminalizar o uso dos varilites Bom, está definido aquilo que é público e que está na Lei 73-2021 ou seja o controle aéreo será garantido por parte da Polícia de Segurança Pública o controle marítimo e terrestre será garantido pela Guarda Nacional Republicana e depois tudo que tem a ver com dimensões de criminalidade organizada nomeadamente tráfico de seres humanos e complexidade dessa criminalidade será da responsabilidade da Polícia Judiciária a Guarda Nacional Republicana fica com a responsabilidade do controle da fronteira marítima e terrestre a unidade de controle costeiro terá responsabilidades acrescidas no domínio do controle da fronteira marítima quero aliás dizer que à luz dos dados objetivos que temos hoje ficaremos com um controle integrado e com uma gestão de fronteira marítima muito mais robusto do que aquilo que tínhamos até agora os sindicatos representativos da Polícia e as associações representativas da Guarda tomaram conhecimento porque quis transmitir em primeira mão as alterações previstas para o Orçamento do Estado para 2023 que haverá um aumento salarial na base da carreira na ordem dos 100 euros varia entre os 90 e os 107 euros e depois a partir daí em todos os níveis remuneratórios haverá um aumento médio de 50 euros até aos 2.700 euros de remuneração acima dos 2.700 euros há um aumento de 2% o que significa variações entre 60 e 100 euros também para essas categorias profissionais o que significa que desde a base até ao topo todos terão aumentos salariais não é apenas para 2023 é que há o abrigo do acordo de rendimento estabelecido são aumentos que ocorrerão em 2023 em 2024 em 2025 e em 2026 e são os maiores aumentos salariais desde 2010 quanto às manifestações pois com certeza que os sindicatos e as associações representativas têm o direito constitucional de se manifestarem e de procurarem defender ainda mais os seus interesses o que é absolutamente legítimo e tem contado com uma total abertura do Ministério em Portugal os dirigentes da FESAP e do STE saudaram o acordo plurianual de valorização salarial dos trabalhadores da administração pública mas consideram que existe um caminho a percorrer defendendo uma revisão das carreiras especiais Com a máxima brevidade teremos necessariamente nos focar na revisão das carreiras especiais não revistas na formação e qualificação dos trabalhadores num mundo que está interruptamente num processo de mudança transição digital e tecnológica e na alteração que é fundamental da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas ao contrário do que se deu nas duas últimas relaturas durante as quais fruto da conjuntura política e o equilíbrio parlamentar que se vivia as negociação coletiva resumisse a simples exercícios de consulta e audição estamos hoje perante um governo que demonstra vontade de negociar com os trabalhadores reforçando o papel das organizações sindicais que o representam dando motivos para acreditar que a negociação coletiva poderá assumir o lugar de destaque do qual tem sido arredada estaremos todos os dias empenhados em dar o nosso contributo em melhorar as condições de vida dos trabalhadores da administração pública hoje o acordo abrange os trabalhadores das carreiras gerais mas nós não desistiremos dos das carreiras especiais onde estão os técnicos superiores de saúde onde estão os de investigação científica onde estão tantos outros de informática que agora fazem tanta falta e fazem sempre onde estão tantos outros que contarão conosco com certeza para fazermos esse caminho um caminho que traga mais capacidade técnica à administração pública mais capacidade de resposta e é com os sindicatos e com as organizações representativas dos trabalhadores que esse caminho se faz associações é no fundo juntar não só técnicos mas empresas universidades instituições a debaterem elas os melhores caminhos para as soluções ferroviárias que a Angola tem e cá estamos nós Portugal que ainda mantém o diesel a poder ajudar mas independentemente disto não é o problema de elétrico ao diesel é o problema de facto de ajudar a formar técnicos a formar gente que possa ajudar o governo a encontrar as melhores soluções para a mobilidade a mobilidade é um fator de desenvolvimento não só em Europa em todo o mundo em África ganha maior peso porque de facto são as mercadorias e é distância a Angola finalmente olha para os caminhos de ferro de uma forma diferente e qual é a forma diferente aquilo que nós acabamos de ouvir com o senhor secretário de Estado criar uma rede o que é que nós podemos aqui ajudar é no fundo não só a divulgação que assumimos a divulgação permanente do que é que estamos a fazer no campo em Portugal como aqui em Angola mas também ajudar a formar aquela massa crítica técnica que permitirá ajudar o governo nas melhores soluções o setor ferroviário no mundo tem desafios na sociedade em que vivemos hoje cada vez mais é fundamental nós deixarmos o transporte individual e socorremos de transportes coletivos transportes coletivos económicos com segurança fiáveis e acima de tudo amigos do ambiente portanto e a ferrovia nesse aspecto é o melhor transporte que nós temos o comboio é o transporte ferroviário mais seguro que nós temos e portanto e além de tudo tem uma capacidade de transporte que os outros transportes não têm o governo angolano prometeu materializar a interconexão dos caminhos de ferro de Luanda e Banguela o projeto visa ligar a zona leste do país e melhorar a mobilidade em Luanda com a construção do metro de superfície Adquirimos recentemente 10 unidades automotoras portanto as DM1 para o serviço de transporte urbano e suburbano de passageiros isto na cidade de Luanda que foi contemplada com 7 unidades e que já se encontram em circulação Será também contemplada na cidade de Banguela com 3 automotoras que dentro em breve entrarão em circulação Prevemos a aquisição de mais unidades para as cidades de Lubango e Namib bem como o reforço às cidades de Luanda e de Banguela De igual forma pretendemos construir a ligação do ser fiel de Malanja até ao Saurimo e até ao Luena materializando desta forma a interconexão entre as linhas ferroviares do Caminhos de Ferro de Luanda e o Caminhos de Ferro de Banguela portanto estamos a falar de um primeiro passo da conexão entre as 3 empresas ou as 3 linhas férias ainda neste domínio considerando a urgência e a necessidade de melhorarmos a oferta do ponto de vista do serviço de mobilidade na cidade de Luanda estamos a trabalhar na criação das condições prévias para a construção do metro de superfície de Luanda O presidente da Câmara Municipal de Lisboa disse que a cidade quer estar na corrida para a localização do novo centro de inovação da Ryanair Carlos Moedas anunciou uma parceria com a companhia aérea para a fábrica de unicórnios Esse é o meu papel como presidente da Câmara não só para a Ryanair mas para as outras empresas é conseguir incentivos para que elas criem emprego os políticos não criam emprego são as empresas que criam emprego e portanto nós conseguirmos ter esses incentivos conseguir que uma empresa como a Ryanair e como tantas outras estejam a criar centros de inovação em Lisboa é isso que eu digo eu quero que Lisboa seja a capital da inovação farei tudo o que poder para que a Ryanair também se estabeleça aqui mais um centro de inovação em Lisboa acho que isso é importante portanto vamos tentar estar nesta corrida que hoje é uma concorrência como dizia o Michael O'Leary não propriamente entre cidades do mesmo país mas entre cidades toda a Europa ou seja hoje em dia uma empresa como a Ryanair pode ter centros em várias cidades da Europa portanto Lisboa tem que criar essa atratividade vamos anunciar a fábrica de unicórnios aquele que é o meu grande projeto de inovação para que Lisboa seja a capital da inovação da Europa e hoje tive a boa notícia que a Ryanair vai participar também neste projeto é um projeto no fundo por as grandes empresas com as pequenas empresas para ajudar a crescer ou seja com a ajuda de grandes empresas com experiência na inovação como é o caso da Ryanair e hoje tive a boa notícia do Michael O'Leary que está disposto a participar nesta fábrica de unicórnios portanto vamos anunciar também essa parceria já para a semana no Web Summit Felizmente temos várias companhias aéreas a crescer com este ritmo e com esta dimensão naturalmente a Ryanair é um excelente exemplo que tem dado um contributo muito relevante durante estes 20 anos espero que continue assim mas temos outras companhias aéreas de resto com quem temos trabalhado trabalhamos com 65 companhias aéreas servimos mais de 160 cidades pelas nossas rotas que temos vindo a demisar e que neste momento já estão com um nível muito idêntico a 2019 portanto são vários os bons exemplos que temos a esse nível também foram as informações de hoje voltamos na segunda-feira até lá